Isso é pegada de vaqueiro, pros corações apaixonados Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor É furo e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Isso é pegada de vaqueiro, cima a Recife Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor É furo e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Tu sabe não vai demorar pra gente se encontrar e se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar, quero continuar escondido Eu vou na sua casa de madrugada, roupa de chão, luz apagada Dois loucos de prazer, vem pé de novo, faz com gosto Perca o juízo, uma noite é pouco, quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa Só tem pra escorrer, é melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Hoje se a pele arrepia e o beijo encaixa É melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Tu sabe não vai demorar pra gente se encontrar e se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar, quero continuar escondido Eu vou na sua casa de madrugada, roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer, vem pé de novo, faz com gosto Perca o juízo, uma noite é pouco, quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa Só tem pra escorrer, é melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Se a pele arrepia e o beijo encaixa Só tem pra escorrer, é melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Eu acha que é o quê? Não preciso dizer Tô amando você Narciso, agora eu não recebo Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí pra gente E pra cantar comigo Vitor Fernandes Faz barulho Recife Isso é pegada de vaqueiro É o VF apaixonado e jogou bem Choveu hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto Agarrado Abraçado Comigo O Edredor O Edredor Se pudesse até falar Ia falar Que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Eu não consigo esconder Que você me mudou Por completo E me fez Reviver Reviver Foi você Foi você Quem me mudou Foi você Com o seu amor E foi você Que me mudou E foi você Quem me mudou Que me mudou O seu amor Foi você Com o seu amor O seu amor me transformou Mãozinha em cima Pro lado Pro outro Balança Vai 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 Choveu Hoje Aqui Eu Lembrei De você Do meu quarto Agarrado Abraçado Comigo O Edredor O Edredor Se pudesse Até Falar Que você faz falta aqui E Você faz falta aqui E Eu não consigo esconder Que você me mudou Por completo E me fez Reviver Me mudou É muito fácil É só assim Foi você Quem me mudou Foi você Com o seu amor Foi você Que me mudou Foi você Quem me mudou Foi você Com o seu amor O seu amor Me transformou O seu amor Me transformou O seu amor Me transformou Estávamos esperando vocês João? Uma alagma caiu No travesseiro eu senti De repente um nasce Levante e quando vem Em frente a porta era você Quase não aprende Entrou, me abraçava Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o que E você voltar Esse amor Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Você voltar Volta amor Agora sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo amando você Eu continuo amando você Passando a mão Passando a mão Passando a mão no seu cabelo Esqueço que a hora passa e invento Bodo de ficar por muito tempo Seguro Seguro na tua mão Seguro na tua mão Seguro na tua mão e me contento Fazendo estudorar por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você Amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe dar um jeito Eu vou esperar você amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou esperar você amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Isso é pegada de vaqueiro Em nome de Top Eventos Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, chequei, chequei Não sei nem aí pra mim A pessoa das amigas falava que tu não queria nada Boa, queira, 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 queira Tardim, que tanto zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Amigo, só te amei Amigo, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de baqueiro Isso é pegada de baqueiro Desbejar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Amigo, só te quis, chequei, chequei Não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada E o baqueiro aqui, tadim O peito zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Amigo, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nega, eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia se lascou o coração do matuto Nega, eu te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Gomes Deus te abençoe, Deus está no comando de tudo Alegre-se em Jesus, que Jesus tudo pode Os que confiam no Senhor são como os montes de cião O já difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo, escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dias difíceis vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, faro e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, é luzente, me brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Pra plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Pra plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O já difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na voz Eu te notei, cê me notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Tem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, cê me notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pegada de vaqueiro Bora, Dandá, bora, Rosto Júnior Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Eu te notei, sempre notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capô, por isso vai que eu louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pegada de váqueiro Bora, Dandão, bora, Rosto Júnior Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Com você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de váqueiro Isso é de um bom Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Com você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de váqueiro Nilson Sack Vai Já Pegada de váqueiro E o bom está na voz Oi Filha Missouza Filha Missouza Essa é a nova onda que chego para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chego para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Missouza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar Encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Guilherme Souza, encaixa, encaixa, encaixa Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar 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 E agora vai encaixar